chamado Criação do Sistema de Monitoramento de Indicadores de Urbanização e Impacto Ambientais. Eu vou, resumindo aqui, falar um pouco. O objetivo disso é criar um conhecimento do processo e da realidade de urbanização no país e projetar isso para o futuro, criando cenários que possam orientar não só a política da União dos municípios, dos estados e dos municípios, como inclusive orientar o sistema de crédito, que é basicamente a Caixa Econômica, no que se refere ao mercado de classe média, além de definir estratégias de atuação das entidades de arquitetos e urbanismo, além do controle da sociedade sobre as políticas urbanas. A justificativa, não só a Lei nº 12.378 fala da função desse Conselho no sentido de lutar pelo aperfeiçoamento da arquitetura e do urbanismo, como já na quinta conferência das cidades foi aprovado o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que está sendo elaborado. Para isso, é preciso que se tenha, além desse desenvolvimento, um sistema de monitoramento dessa questão. O CAL, ele tem uma ferramenta que é muito importante, que se chama IGEL, Sistema de Monitoramento Instituído, Criado em Função da Fiscalização, mas que tem possibilidades muito interessantes. Qual é a ideia disso, do funcionamento disso? Existe uma série de indicadores econômicos e sociais de nossas cidades e do meio ambiente, mas elas, na maioria dos casos, não estão georreferenciadas. Esses indicadores, por sua vez, são indicadores setoriais que não estão cruzados entre si. Há a possibilidade que nós temos de fazer, através do IGEL, não só cartografia desses processos todos, como também projeção de cenários para o futuro, de tal modo, orientar as políticas urbanas, municipais, estaduais e federal. Bom, como eu já disse, o IGEL tem hoje uma base cartográfica de praticamente todas as cidades brasileiras, e isso permite que a gente possa pegar esses indicadores coletados por uma série de outras instituições e mapeá-los. Com isso, nós podemos criar um sistema que se assemelha a um Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas. Para a realização disso, naturalmente, ou mais adiante a gente fala nisso, nós precisamos ter apoio de convênios com o Ministério de Planejamento, com o Ministério, talvez, das cidades, para costear esse processo, que é um processo naturalmente custoso e tudo mais. Bom, eu vou diretamente aos produtos que a gente imagina disso. No que se refere aos processos de urbanização, é fazer o histórico da distribuição territorial da população urbana. Fonte, censos do IBGE, relação quantitativa entre cidade formal e informal, fonte, número de alvaragem de construção e ligações elétricas realizadas pelas empresas de fornecimento de energia. Isso é muito importante para compreender essa informalidade. Oferta habitacional para baixa renda por município, Caixa Econômica Federal, programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Depois, oferta habitacional para classe média por município, fonte, a Caixa Econômica Federal e o Sinduscom. É muito importante que a gente considere, porque há uma demanda de classe média que está sendo suprida pelo sistema financiado pelo próprio governo federal. O desenvolvimento urbano, sistemas de informações municipais, sim, quer dizer, fonte, é isso, com dados sobre mobilidade, que é fornecido pelo DENATRAN e pelos DETRANS, matrícula escolar, morbidade e mortalidade, índice FIRJAN de desenvolvimento municipal. Depois, atuação, atualização dos índices de condição de vida, ICV, que segue metodologia da ONU Habitat, compreendendo IDHM mais água e saneamento, déficit habitacional, emprego formal, que foi realizado entre 1991 e 2000, mas desativado depois disso, e que nós pudemos resgatar. Distribuição de arquitetos e urbanistas e engenheiros civis pelo território nacional. Isso já está feito pelo Igel, que é um dado muito importante. E mapeamento de preço de construção nos estados. Fonte, Sinduscom, sistema PIN e tudo mais. Impactos ambientais, histórico dos acidentes naturais com perda de vida e habitação, mapa de riscos pluviométricos e hidrológicos, mapa de riscos geológicos e geomorfológicos, áreas de poluição atmosfera e hídrica, saneamento básico existente nas cidades, arborização de ruas, áreas verdes e parques urbanos. Mediante o cruzamento desses elementos e da cartografia, mapeamento, nós pudemos, naturalmente, criar o seguinte, regiões com maior perspectiva de metropolização. Seguindo a série histórica, você pode ver como está acontecendo. Áreas mais fragilizadas do ponto de vista urbanístico e habitacional. Áreas de riscos condenadas do ponto de vista de urbanização. E não, como está se fazendo, conjuntos habitacionais em áreas que estão sendo alagadas. Demandas reprimidas de infraestrutura urbana, habitação de baixa renda por região. E regiões mais carentes de profissionais qualificados para a implementação das políticas de urbanização e habitação. Relação área verde habitante, ranking das cidades com melhor qualidade de vida, como elemento de emulação municipal, e regiões com melhores perspectivas de investimento privado em habitação de classe média. Estes cenários são importantes para a definição de políticas urbanas e habitacionais, para a orientação do mercado habitacional de classe média e para as estratégias de atuação das entidades de arquiteto e urbanista. Naturalmente, nós precisaríamos criar uma equipe profissional para analisar esses elementos, que compreendem não só arquitetos e urbanistas, como geógrafos, economistas, sociólogos e técnicos informáticos. financiamento. Esse sistema poderá ser realizado pelo IGEL-CAL, financiado mediante convênios com o Ministério do Planejamento, Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente, Caixa Econômica Federal, talvez Sinduscom, IBGE e outras instituições. Esse é um projeto que, na verdade, nós não temos condições na comissão, porque não temos recurso, para desenvolver um projeto que possa ser oferecido. E o nosso apelo é que esse pequeno esboço desse projeto seja, de alguma forma, assumido pelo CAU-BR, de tal modo a que se possa levar já um produto quantificado do custo disso para submeter a esses ministérios ou a esses bancos, Caixa Econômica Federal, para que eles eventualmente sejam nossos companheiros e participação. Essa é a ideia geral. Eu estou trazendo aqui pela primeira vez a esse plenário, mas, naturalmente, isso depende de um ato de aprovação e de uma discussão. E também eu fui chamado ao parlatório, como se dizia nos conventos de Freira, para tomar um pito, e aí, com o presidente, tivemos a oportunidade de colocar uma série de questões, e ele também colocou, e que se seguia uma troca muito amável de correspondência entre nós dois. E eu o convidaria para a nossa próxima reunião discutir com todos os membros da comissão, exatamente, a atuação da Comissão de Política Urbana e Ambiental. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Armindo. Parabéns pelo estudo feito. E vamos discutir, preparar, organizar, para ver que tipo de encaminhamento podemos dar e as preliminares, tudo para a viabilização disso. E obrigado pelo convite. Não, só, se me permitir, eu quero dizer que nós encaminhamos cópia desse documento para a Mirna, e que ela fez uma série de sugestões, e, naturalmente, isso tem uma grande integração com o sistema IGEL, é a base de toda essa cartografia de tudo isso. Então, é fundamental essa coisa. Ela se mostrou, digamos assim, muito interessada, achava muito interessante, e advertindo, é um projeto realmente muito grande, muito importante. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Armindo. Então, agora sim, vamos às comissões ordinárias. Como havia sugerido antes, iniciamos aqui pela Comissão de Exercício Profissional, e, na sequência, a Comissão de Ética e Disciplina. Obrigado, presidente. Agora sim. Eu queria começar manifestando a minha satisfação com o fato de que a Comissão de Exercício Profissional, em seu terceiro ano, permanece exatamente com os mesmos membros de sua formação original, se não a única, uma das poucas, certamente, do CAL, que conseguiu, teve a sorte de se manter assim, e isso tem se traduzido num trabalho bastante harmônico e solidário. Já manifestei aqui, nesse plenário, e reitero a minha satisfação de que, em quase todas as nossas reuniões, tivemos a presença dos cinco membros, eventualmente, quando não do titular, mas do suplente, que tem igualmente se dedicado e assumido a responsabilidade como era de se esperar numa comissão da qual se espera e cobra tanto. Então, é isso, é algo que eu me sinto no dever de, mais uma vez, chamar a atenção e agradecer, peoradamente, o Paulo Ormindo, o Gilmar, o Nonat e o Silvio, que não estão aqui, mas, se essa não é a primeira vez que ele deixa de ver esse plenário, acho que é a segunda ou a terceira. Então, colegas bravos que têm, de fato, arregaçado as mangas pela comissão. Em relação ao nosso trabalho, do momento, nesse último mês, nós concluímos um exame de um recurso, impetrado por um arquiteto mineiro, contra uma decisão do Conselho do Caldo de Minas Gerais, que lhe havia indeferido um pedido de interrupção de registro. E, coincidentemente, ou não, Cláudia, é a segunda matéria dessa natureza, interrupção de registro, ou recurso, por outra razão, vindo de Minas Gerais também. E quis o destino que, pela segunda vez, a comissão se manifestasse pela reforma da decisão do plenário. Então, examinando esse processo e examinando com muito cuidado, com muita atenção, acabou que nós vamos apresentar amanhã um voto que, novamente, vai na direção contrária ao que deliberou o plenário do COMJ. MG, perdão. Sobre isso, eu até tratei, rapidamente, com o Anderson, sobre a necessidade, eventual necessidade, ou a leitura integral do relatório nesse plenário, nesses casos em que trata de reforma de uma decisão do Conselho. Eu acho que, em condições normais, quando o voto da comissão no CAU-BR é pela manutenção da decisão proferida no estadual, o plenário pode prescindir da leitura integral do voto, visto que há um acompanhamento daquilo que já foi apresentado e se tornou decisão no estadual. Na verdade, na segunda decisão, porque já há uma primeira decisão na comissão de exercício estadual. Entretanto, para propor a reforma desse voto, é necessário que você fundamente muito detidamente as razões por que apresenta um voto diferente, que altera a decisão do estadual. Então, eu expondo isso para o Anderson, ele me acompanhou, na minha opinião, de que seria necessária a leitura integral. Então, amanhã, faremos essa leitura, onde nós colocamos todas as razões, fundamentos legais, por que entendemos que essa arquiteta deve ter, então, deferido o seu pedido de registro profissional, como vocês vão poder ver amanhã. Além desse assunto, nós estamos também trabalhando naquele projeto de resolução que disciplina a colocação de placas de identificação de arquiteto urbanista. Esse assunto já estava pautado entre as matérias da Comissão de Exercício Profissional desde 2013, mas ele foi também objeto de uma solicitação do CAL de Goiás. Na verdade, uma espécie de solicitação para que nós adiantássemos um pouco a elaboração desse normativo. Então, nós trabalhamos inicialmente nessa reunião ordinária do mês de janeiro, no esboço, e agora, na próxima reunião, daqui a duas semanas, nós pretendemos concluir o anteprojeto, tendo a intenção de aprovar aqui, de apreciar aqui nesse plenário, já na próxima plenária de março daqui a um mês. Estava falando com o presidente ontem que, assim que nós tivermos da comissão esse anteprojeto, eu vou pedir a ele que encaminhe a proposta para as entidades e para os conselhos estaduais, assim como para todos os conselheiros federais, para que, no prazo que for possível, em torno de dez dias, possam mandar para a comissão suas considerações, de tal modo que a gente incorpore e sistematize o projeto e traga para aprovação aqui daqui a um mês. Já temos também, na comissão de exercício profissional, algumas matérias que estão pautadas para os próximos meses. Eu, mais uma vez, peço aos colegas dos colegas conselheiros federais, que representam seus estados, que estimulem o debate em relação a duas resoluções que são necessárias de revisar, que é a da fiscalização e a de registro de pessoa jurídica. Vocês lembram de registro de pessoa física, já passou por várias revisões, inclusive havia uma matéria aqui tratando desse assunto, que foi retirada de pauta, mas que certamente vai ser trazida para cá brevemente. Então, o registro de pessoa jurídica permanece a mesma norma desde 2012, e nós pretendemos, ainda nesse primeiro semestre, atualizarmos, aperfeiçoarmos a resolução 24, porque ela é, perdão, a 28, porque ela é fundamental. E o teste, dois anos de experimentação, já é um tempo bastante razoável para colhermos, sobretudo dos estaduais, que é quem está ali praticando, utilizando, para que eles apontem o que consideram necessário de aperfeiçoar. Então, reiterando, esse mês de março traremos das placas, no mês de maio a de RRT, Registro de Responsabilidade Técnica, aonde pretendemos ajustar conceitos, sobretudo de autoria, qual autoria, qual responsabilidade, também naqueles dispositivos que tratam, por exemplo, das possibilidades da adoção do RRT múltiplo mensal, para aquelas atividades continuadas de pequena monta, que também podem ser inseridas naquela categoria, para desonerar um pouco a carga que os arquitetos têm com o pagamento de RRT. Então, em maio pretendemos trazer essa revisão da 17, em julho o da 22 e em setembro a da 28, e assim sucessivamente. Então, convido os colegas a provocar nos seus estados a discussão sobre esses assuntos e nos ajudarem, de tal modo que a resolução que saia daqui seja uma resolução que efetivamente contempla o entendimento da maioria de nós. Então, em condições normais, nós teremos isso feito antes, de meados do segundo semestre, de tal modo que outras demandas que venham à comissão durante esse ano possam ser tratadas ainda durante o nosso mandato. Então, presidente, os assuntos principais que estão sendo objeto do trabalho da SEP são esses, e aproveito para reiterar que a SEP continua aberta às demandas que vêm da presidência, sobretudo, mas também dos estaduais, para que, com a maior celeridade possível, agendem andamento essas questões, sobretudo no que respeita à necessidade de dirimir dúvidas com relação à aplicação de normas, com relação às atribuições, com relação a registro, com relação ao esclarecimento perante outros órgãos públicos, enfim, essas questões que são ordinárias e que, além das normativas, são tratadas cotidianamente pela comissão. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Francisco, colega Francisco. Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. A nossa comissão se reuniu pela primeira vez após o processo de reformulação das comissões eleitorais, e praticamente continuamos o mesmo grupo. Só o conselheiro Paulo Sade não está mais entre nós, foi para outra comissão. Mas o conselheiro Quileto, né? O conselheiro Quileto veio da comissão de ensino e formação e veio para o nosso convívio, né? Muito bem. A comissão, ela praticamente completou, digamos assim, uma etapa de instauração dos instrumentos para o processo ético andar, né? A última etapa foi o plenário que aprovou, não é? Aquela nossa resolução de dosagem da pena, né? Aquilo que faltava. Mas nós, a partir da prática de começar-se a fazer julgamentos, né, processo de denúncia ética, começar a tramitar e até chegar a recursos para a nossa comissão, recursos, né, de segunda instância, percebeu-se que a nossa resolução número 24, ela tinha alguns defeitos de tramitação, né? Como? É 34. Desculpa. Obrigado, conselheiro Zafonso. Resolução 34. A 24 deve ser de outra comissão, não da nossa. Bom, e aí, viu-se que os prazos, né, o processo não estava sintonizado exatamente com a prática das comissões nos estados. Fizemos, então, uma reunião ampliada com a participação de conselheiros dos estados, o presidente do Conselho do CAL da Bahia, né, também da Comissão de Ética, representante de Sergipe, Minas Gerais, enfim. E nessa reunião, a gente aprofundou um aperfeiçoamento desta resolução que trazemos aqui para esse plenário, né? Então, são mudanças, assim, mais do ponto de vista da operacionalidade do processo. Essa é uma questão, assim, que já inicia-se, então, uma nova fase, que é essa fase realmente das tramitações, das denúncias, enfim. Agora a coisa começa a andar nesse caminho. E aí, uma coisa que nós percebemos, entrar aqui para o plenário, e já levei também a preocupação da comissão ao Conselho Diretor, é exatamente o nosso suporte, o nosso suporte do CAL-BR para resolver as questões dos recursos. Nós estamos agora com três processos em nível de recurso, né, já andando na comissão, mas precisamos de pensar em termos de um apoio, de uma assessoria jurídica, né? Nossa assessoria jurídica é muito dirigenciosa, mas precisa, talvez, que aumente os quadros dessa assessoria para dar conta das demandas que virão. A gente sabe que vai vir muita coisa, para dar como exemplo aqui em Minas Gerais, existem hoje 40 processos lá em andamento, provavelmente a metade deles vai haver recurso, né? Então nós precisamos, e há uma preocupação nesse sentido, né? E já há algum encaminhamento também sendo feito, fortalecermos, assim, a nossa assessoria no campo jurídico, para que essas coisas sejam resolvidas da maneira mais eficiente possível, né? Então isso é uma preocupação que se avizinha. Encaminhamos também já a ideia do concurso, né? Da imagem da ética, já está tudo mais ou menos bem encaminhado, falta só a assinatura do nosso consultor que vai organizar o concurso. Se o colega Arnaldo quiser complementar essa informação para o plenário, com mais detalhes, porque ele é o gestor, digamos, de toda essa ideia, de todo esse processo, dessa nossa experiência, mas algo que eu creio que vai ter, digamos assim, uma boa repercussão junto à comunidade profissional, né? E, de certa forma, converge para o acontecimento da nossa conferência. Então, nesse sentido, eu acho que ia até passar a palavra ao colega Arnaldo, para complementar essa informação. Arnaldo, por favor. Aquela ideia de a gente ter uma imagem da ética motivada pela necessidade de a gente ter uma comunicação direta com todos os nossos associados, todos os nossos integrantes, arquitetos, né? E que eu acho que esse vínculo de comunicação seria mais eficiente, mais profícuo se a gente fizesse através da ética. E, evidentemente, considerando todas as outras ações de comunicação que a gente possa vir a ter. E, com isso, a gente teve essa ideia, que foi bem recebida pela direção, e depois de alguma tramitação, o nosso presidente autorizou o concurso. Então, nós estamos providenciando e estamos em estágio com assinatura do contrato. Na nossa próxima reunião da comissão, o nosso professor já imbuído da função, vai comparecer para discutir os detalhes, né? E, em pouco tempo, nós teremos esse concurso sendo lançado de maneira, vamos dizer, bem, não simples, mas bem econômica, né? Nós faremos todo o processo em moldes digitais, né? E o concurso vai ter um julgamento, vamos ter uma disposição. E, se possível, antes da conferência do local e do local e do local, é isso que eu acho que era bom. Obrigado, Napoleão, Arnaldo. O colega Luiz Afonso. Só para, presidente, bom dia a todos. Só para reforçar a solicitação feita pelo coordenador Napoleão sobre esse apoio de rio, é que a gente andou pesquisando sobre os processos de ética que estão nos estados, presidente, a maior parte é oriundo dos escréis, né? Então, existe muito problema com as leis, com a resolução em 8, em 4, com a nossa. E esse apoio é que a gente, a comissão, pede a presidência, né? Jurídico. E uma coisa também é que a gente, se pudesse, a presidência, comunicar aos KUF sobre a nossa resolução, aquela de mandar, que pede que seja enviado mensalmente o número de processos de ética de cada estado, até para a gente poder se programar quando tiver essa parte de processo de recurso, para a gente não ter que vir todo o tempo aqui para não perder prazo, entendeu? Olha só isso, minha intervenção. O colega Daniel. Bom dia, eu queria um esclarecimento, Arnaldo. Ontem eu recebi um e-mail dizendo que seria assinado esse contrato ontem, durante a reunião do Conselho Diretor. E não aconteceu? O que que aconteceu com isso? Ontem eu recebi um e-mail de uma conversa entre o contratado e o nosso contratado de que para ser assinado ontem o tal do contrato. O que que aconteceu? Aconteceu que ele não pôde comparecer aqui a Brasília, né, para assinar o contrato, juntamente com os dois, né? É o contratado, a firma contratada e a pessoa que vai fazer o concurso, o responsável, né? Então ele não pôde comparecer, o contrato foi enviado para ele, de e-mail, ele assinou e está remetendo via CDX, né? E na próxima reunião ele estará presente para se apresentar, para ter o contato pessoal pela segunda vez, né? E já entrar na ação de, 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 da, 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 da minuta, né? Do, do concurso, etc. Então pela, pela ordem a comissão de organização e administração e na sequência a comissão de ensino e formação, favorando-se. Bom, bom dia a todos, colegas e colaboradores. A reunião da comissão ocorreu nos últimos dias 30 e 31 de janeiro e foram tratados os seguintes pontos na nossa pauta. Finalizamos a análise, então, do regimento interno local do Rio Grande do Sul, após a diligência enviada a esse, a esse estado, nos retornou e reencaminhamos a diligência para o Calvo Rio Grande do Sul por apenas dois artigos em que a gente entende que merecia uma melhor redação, que acho que não vai ser problema para acertar, muito provavelmente teremos aqui o regimento do Rio Grande do Sul na próxima plenária para ser homologado. Iniciamos também a homologação do CalDF, do regimento do CalDF. Não foi concluída e deverá ir para a conclusão, para a próxima reunião. Tomamos conhecimento da análise que nós solicitamos da assessoria jurídica a respeito de uma norma que estamos elaborando para a regulamentação do funcionamento dos escritórios descentralizados do Cal. A gente percebeu durante a análise dos regimentos internos dos estados que vários estados já estão propondo os seus escritórios descentralizados. A nossa lei estabelece que o nosso regimento geral iria dar parâmetros para que esses escritórios fossem instalados. O nosso regimento, de fato, não versa sobre esse assunto, então será necessária uma norma aqui do CalBR para que possa estabelecer parâmetros mínimos de instalação dos escritórios. Porém, a comissão também entende que, por se tratar de uma questão legal e uma questão de necessidade dos estados, a gente não quer estabelecer uma norma que venha atrapalhar o funcionamento dos estados com a necessidade que estão tendo. Então, nós tomamos a decisão de consultar os estados que hoje já estão instalando os escritórios, que pretendem instalar, que estão colocando nos seus regimentos esses dispositivos para que a gente possa conversar sobre a necessidade, o nível de funcionamento e aí nós elaborarmos uma norma muito próxima da necessidade dos estados que esse é o objetivo, na realidade, dos escritórios descentralizados, fazer com que o Cal funcione melhor. A gente nota algumas ponderações nos regimentos de alguns estados a respeito desse assunto que, de fato, precisam ser melhor esclarecidas e, assim, nós vamos proceder. A primeira delas será na próxima reunião da comissão, que se dará na cidade do Rio de Janeiro, onde é um caso de que tem necessidade de instalação dos escritórios descentralizados e a gente vai discutir junto com a organização, a administração do Cal do Rio de Janeiro e a comissão de organização de então, para que a gente possa, de fato, elaborar uma norma bem acontente e possa atendê-la a seis de todos. Só mais dois informes. Bom, esse era um. O outro é um esporte aqui da ANAS dos nossos regimentos. Nós temos homologado sete regimentos. Estamos em diligência com sete regimentos nos estados. Está na COA seis regimentos, pautados para serem analisados. No jurídico da casa, três regimentos e não foram encaminhados ainda ao conselho de regimentos de quatro estados para serem analisados. É isso, Sr. Presidente. Muito obrigado, colega Anderson. Então, vamos, na sequência, à Comissão de Ensino e Informação e, logo depois, à Comissão de Planejamento e Finanças. Não, eu gostaria de fazer um comentário com pronunciamento de água. Desculpe, Fernando. Vamos lá. Colega Paulo Ornindo. Não, me preocupa um pouco com essa reprodução, pelo que eu entendo, esses escritórios são aquelas delegacias que o CREA tinha. Isso tem um custo muito alto. Eu acho que há outras maneiras de fiscalização, inclusive de unidades móveis, que podem ir aos municípios, rotineiramente, de fazer uma auditoria dessa questão. Eu acho que, eu continuo a pensar que essa fiscalização tem que ser feita por amostragem. Você sorteia determinados municípios e tudo mais e chega lá de surpresa, ou de surpresa não, isso é aberto, no sorteio e faz uma auditoria de como está funcionando a prefeitura, não se refere à fiscalização, os profissionais que estão fazendo o registro, não. Então, me assusta um pouco a reprodução daquele modelo anterior de escritórios regionais. Em alguns estados, talvez seja possível, mas estados com grande extensão territorial, com os sonhos da Amazônia, é inteiramente inviável essa coisa. Eu acho que há outras maneiras de se fiscalizar. E insisto naquela coisa, eu acho que nós precisamos fazer campanhas, os causos F, no sentido de esclarecer ao profissional que fazer RRT não é apenas uma obrigação, é um direito para que ele possa mostrar junto a concursos, a licitações e tudo mais, que ele tem uma atuação profissional efetiva e mais do que isso, ética e assim por diante. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Armindo. Foi uma contribuição importante. Eu estou fazendo as anotações para, no relato da presidência, comentar um ou outro item que foi posto aqui, e um deles é esse também, Paulo. Colega Fernando, então vamos lá, com a missão de ensino e formação. Bom dia a todos. É a primeira vez que eu estou aqui na mesa, comendo com o seu diretor, e gostaria de agradecer todos os colegas que depositaram sua confiança em mim. Agradecer também a gestão anterior, Quileto, e todos os colegas que nos deixaram, César, Marcelo, pelo seu trabalho no ano passado. E também dar boas-vindas aos novos colegas da comissão, Clênio, Fernando Costa e Saad, como convidados. Bom, nós tivemos duas diferentes gestões nos dois anos anteriores, com diferentes prioridades. Acho que eu e o Geraldine fomos os únicos que permaneceram ao longo desses dois anos. E a nossa intenção agora é criar um consenso, levar a CEF a um bom termo neste último ano, concluindo todos os projetos que nós lançamos. Então, após a eleição, nós montamos um programa de trabalho, que contempla programas desenvolvidos nos dois anos anteriores, dando continuidade a projetos da gestão passada, retomando outros a gestão de 2012, e esse plano foi aperfeiçoado nessa reunião, foi uma reunião altamente produtiva, que o grupo chegou a um consenso, nós fechamos esse programa, dividimos as tarefas, então o grupo está altamente comprometido, eu, o Geraldine, o Costa e o Toro, o Clênio com o seu suplente, o Brana e o Saad. Então, esse programa, eu gostaria de passar rapidamente, fiz um pequeno PowerPoint, para a gente ver quais são as ações da CEF para este ano. Então, tem ações de rotina, ações imediatas e alguns temas que vamos discutir, que nós não poderemos, talvez não chegaremos a um consenso, não chegaremos a uma proposta clara no final do ano. Bom, a primeira é a questão do cadastramento, nós temos que concluir o cadastramento dos cursos e mantê-los aptos a inserir os egressos para pré-registro. Então, o quadro do que foi feito nos dois últimos anos. Buscar agilidade na análise dos processos, homologação de registros, profissionais, diplomados, há uma série de processos que estão aí parados, vamos tentar retomar isso daí. Acompanhar as manifestações técnicas, elas foram interrompidas em 2012 e a nossa ideia é retomá-las agora, principalmente porque as manifestações técnicas subsidiam os processos de autorização e reconhecimento e renovação de cursos. E assegurar, tentar ver, assegurar esse envio delas, acompanhar os resultados dessas manifestações. Bom, acompanhar em parceria com a CRI as ações em curso e as mudanças no Mercosul Educacional. Bom, intensificar o diálogo com as CEPs, o EPS, buscando elucidação de trabalho em conjunto, como nós vimos com o trabalho agora com a revisão das DCNs, algumas fotos e seminários anteriores. Bom, e buscar a aprovação da proposta feita em conjunto entre a BEA e a OBR, a proposta da revisão das diretrizes curriculares, que nós devemos apresentar hoje ou amanhã, e acompanhar a sua aprovação no âmbito do CNE. Aí está uma margem com o que está sendo proposto. Bom, a acreditação dos cursos, isso dá continuidade a esse processo de acreditação, foi muito trabalhado em 2012, 2013, e tentar discutir e lançar as bases de um sistema de acreditação de cursos de arquitetura e urbanismo do CalBR, em parceria com instituições internacionais. Então, nós temos um acordo com o RIBA também na ponta da agulha, com a NAAB, que é a Associação Americana de Acreditação de Cursos, e tentarmos adentrar nesse movimento internacional que existe de acreditação de cursos. Em termos de discussão, vamos tentar discutir e implantar um sistema de residência técnica para permitir a igreja obter experiências necessárias antes de adentrar no município pleno da profissão. E também, como vários conselhos fazem isso no mundo, discutir a questão do acesso e da permanência na profissão. Então, se dá alguns procedimentos adotados por outros conselhos, como o EAE, o IBA, o NCARB, como eles fazem para permitir o acesso e a permanência na profissão, e para estudar essas coisas rápidas, para ter alguns subsídios, justamente para a próxima gestão da CERC, na próxima gestão do CalBR. Bom, então isso aí seria rapidamente o nosso programa. Na última reunião, nós discutimos a retomada das manifestações técnicas, dos processos atrasados, discutimos alguns problemas com a Resolução 63, por meio de diversos ofícios que chegaram, o ofício do Cal São Paulo, o ofício do Cal MG, sobre os problemas na implantação da E-63, da revisão que ela efetuou na 26, a revisão do plano de ação e orçamento, e a revisão das DCNs. Fechamos esse último ponto. Bom, então seria isso que eu queria informar. Obrigado. Obrigado, Fernando. Cumprimentos pelo planejamento do ano, e que possamos aproveitar da melhor maneira essa etapa final da nossa gestão pioneira. Pela ordem, a Comissão de Planejamento e Finanças, e o colega Laércio vai relatar pela comissão. Obrigado, presidente. Só inicialmente gostaria de registrar as ausências justificadas dos colegas coordenador da comissão, Roberto Simão, que não pôde estar presente aqui por razões pessoais, ao mesmo tempo também que o seu adjunto, que é o colega Roberto Furtado do Maranhão, mas até, né, está aqui a sua suplente, mas ele era o adjunto da comissão. Então, na ausência, tanto do coordenador como do adjunto, coube-me a árdua tarefa de representá-los à altura, ou pelo menos tentar representá-los à altura, no mesmo nível de suas presenças. Eu só, antes de começar a iniciar o relato da nossa comissão, a partir da constatação da comissão de exercício profissional, o colega Chico, que a comissão de exercício profissional era uma das comissões que manteve a sua composição inicial, desde o primeiro ano. Quero registrar também que a nossa comissão, apesar de algumas iniciativas e componentes da nossa comissão, de tentar sair da comissão, foi, queremos que foi favorável, enfim, foi uma notícia boa, o insucesso da sua tentativa. Quer dizer, então a nossa comissão manteve desde 2012, mantivemos a mesma composição. E isso é interessante, porque cria um espírito coletivo, um espírito de grupo bastante forte, porque todos hão de convir que a comissão de planejamento, principalmente financeiro, que trata de toda a questão de orçamento, a questão de contábil, é de difícil compreensão, inicialmente. Então, isso, de certa maneira, agora nós estamos no terceiro ano, isso, a manutenção da mesma equipe, eu acho que provoca um efeito positivo, porque o grupo está, de certa maneira, já mais informado do que são essas coisas, porque a gente até pode ter uma noção um pouco mais clara do que é contabilidade privada, com validade empresarial, mas a contabilidade pública é uma questão muito específica. Então, acho que também só faço esse pequeno registro. E passaria agora a fazer um relato, principalmente, do que aconteceu na nossa última reunião da comissão, que aconteceu 30 e 31 de janeiro. E eu tenho que tirar o óculos, agora eu vou ficar tiro e põe. Como primeiro assunto, nós deliberamos sobre a prestação do CREA, a prestação de contas do CREA Pará. Quer dizer, foi, esse contato sempre foi mantido através da assessoria, da assessoria do próprio CAL, a auditoria do CAL, o gerente financeiro também nos auxilia nessa questão, a auditoria também, o Zé Luiz, o Edson, nos auxiliam bastante nessa questão. Então, a gente, vendo a documentação que o CREA Pará nos apresentou, a gente deliberou, porque da forma como nos foi apresentado, a gente deliberou pela aprovação desses valores que o CREA Pará nos repassou para o CAL-BS. Isso não significa que essa auditoria, ela não possa ser alterada futuramente. Quer dizer, se novas, se novas, vamos dizer, foi uma aprovação, uma deliberação condicionada, porque se apresentar novos documentos e a nova prestação de contas, a gente vai fazer uma nova análise e solicitar maiores informações. Como item 2, que eu acho que é inclusive a matéria lá na sequência, que deu origem a uma proposta de resolução que vai ser apresentada no plenário, que é sobre, nós tivemos uma discussão sobre a deliberação da primeira reprogramação do CAL, que é o exercício 2014. Essa, só adianto, resumidamente, que essa resolução que vamos apresentar, ela é nada mais, nada menos do que a continuidade da discussão, tanto da resolução 71 e 72, e as suas repercussões que vão ter nos próprios orçamentos do CAL, ao mesmo tempo que também vai ter repercussão no CAL básico. Então, essa resolução que nós apresentamos aqui, de diretriz, de reprogramação, nada mais do que uma consequência das resoluções 71 e 72, que acabamos de aprovar na reunião passada, no dia 20 de janeiro de 2014. Então, só para fazer uma... Depois, na hora da apresentação dessa resolução, a gente dará maiores detalhes. Na sequência, nós tivemos uma discussão, inclusive contamos com a... sempre presente e sempre, vamos dizer assim, nos ajudou nessa discussão, que é uma questão da RET. Contamos com a presença do colega Chico, da coordenadora da Cundacete, e nós estávamos discutindo justamente o que vai entrar da RET múltiplo. E, eventualmente, a questão do... Principalmente, a gente levantou a questão para o serviço público. E também a questão da RET social múltipla para as ondas. Então, a gente está... Com uma demanda que chegou à nossa comissão, a partir de todos os pedidos de isenção da cobrança de valores de RET, que a gente vem dividindo com a comissão da CEP, para justamente fazer essa discussão em conjunto, e, na sequência, a gente vai fazer uma apresentação... Enfim, a CEP vai fazer uma apresentação assimilando alguma dessas contribuições. Eu só colocaria também, que foi assunto da nossa comissão, a gente... Toda reunião que nós fazemos da comissão, a gente sempre, em algum momento, a gente retoma a discussão de uma resolução que trate de taxas e multas. Eu só esclareço que isso daqui, eu acho que é... Só para colocar um esclarecimento, de que como essas questões de taxas e multas, elas vêm sendo tratadas especialmente pela comissão de exercício profissional, e a gente tem partilhado dessas decisões, e agora, mais recentemente, também vamos surgir, em função do código de ética, eu acho que agora nós temos, de certa maneira, maduros e consolidados para a gente emitir uma resolução específica de taxas e multas, porque sempre tem uma... Eventualmente, tem alguma novidade, algum tipo de serviço que a gente está prestando, e que a gente não poderia, ao tempo passado, agora, desses dois anos, ter o conhecimento dessas eventuais resoluções futuras que tratem de taxas e multas. Mas eu acho que agora é o momento que a gente imagina que não vão surgir mais tantas novidades assim. Então, a gente está colocando em todas as nossas reuniões agora uma preocupação de a gente consolidar uma resolução específica para a taxa de multas. Na sequência, outro assunto também que a gente sempre está acompanhando, e contamos com a presença do assessor Gilson Paranhos, é sobre a situação do Simples Nacional, especialmente o PLS 90 de 2010, que justamente inclui os escritórios de engenharia e arquitetura entre os beneficiários do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições. Basicamente, é o Simples Nacional. Então, a gente tem acompanhado bem, porque isso aí é uma matéria que é de interesse de todos, e todos os profissionais arquitetos que eventualmente trabalhem como autônomo ou têm as suas empresas, do acompanhamento. E o assessor Gilson Paranhos nos colocou que a matéria ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados. Quer dizer, ele está seguindo uma sequência normal, um rito por rito do Congresso Nacional. Quer dizer, ainda está em discussão no Congresso. Aí, nós fizemos uma discussão para nós aqui da apresentação do calendário de planejamento de 2014, e a gente fez essa estruturação de todos os atos que têm interferência e que têm consequência para o CAU do EF, para o CAU do EF, a gente estabeleceu um calendário de atividades, sejam eles orçamentárias, sejam eles de reprogramação orçamentária, então a gente tem um calendário já anual em cima dessa questão do planejamento de 2014. Outra questão que também a gente se debruça, que a gente começou a fazer uma análise com relação à arrecadação do CAU, em 2013. Então a gente está fazendo algum estudo sobre essas questões, mas em função de alguns dados e tal, que eventualmente tinham algum tipo de inconsistência, nós estamos conversando com a gerência técnica do CAU-BR, solicitamos ao planejamento da sua gerência, planejamento também com a gerência técnica, tratar dessas consequências para nos trazer essas informações na nossa próxima reunião da comissão. E por último, eu só queria anotar aqui, que nós recebemos uma correspondência do CAU-MG, sobre o Fundo de Apoio, e, enfim, demos um encaminhado para fazer uma memória de cálculo dos valores de 2012 e 2013, em função dessa correspondência do CAU-MG. E por último, aqui também temos uma deliberação sobre a resolução de direito autoral. que, enfim, mais uma vez, a gente coloca aqui, que foi em função do acordo que foi feito com a comissão de exercícios profissional. Então, seu presidente, eu acho que, dessa nossa última reunião, aliás, a primeira reunião de 2014, foi um assunto bastante extenso, bastante pesado e bastante complexo, e que a gente vai só reforçando e representando. Na sequência, a discussão de uma resolução sobre a reprogramação, a primeira reprogramação orçamentária de 2014. Obrigado. Obrigado. O colega Laércio, parabéns aí pela revivência de uma coordenação adjunta. Aliás, eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre a participação assídua, cotidiana, ativa, participativa, do colega Laércio. Sempre me impressiona e admira muito a aplicação, a lealdade, a dignidade com que o Laércio tem representado aqui os colegas do Paraná, tanto nas suas atividades na Comissão de Planejamento e Finanças, quanto aqui no plenário, que todos acompanham, todos sabem. Realmente, eu acho que o Laércio, sem prejuízo dos demais colegas, a assiduidade, a lealdade, a dignidade aqui, é um atributo geral. Mas eu gostaria de destacar isso na pessoa do conselheiro Laércio, que realmente eu acho que ele exemplifica bem, nos representa de modo formidável para o futuro da composição dos próximos conselhos de arquitetura e urbanismo do Brasil, nas próximas eleições. Eu considero realmente o colega Laércio, assim, um exemplo de atitude, de atuação, de responsabilidade e, principalmente, de dignidade na representação dos colegas do Paraná. Muito obrigado, Laércio, mais uma vez, pela tua participação nesse momento em nome da Comissão de Planejamento e Finanças. Muito obrigado e, realmente, eu tenho muito orgulho de ombriar contigo a atuação aqui nessa mesa de trabalho do CalBrasil. Bom, como foi citado nominalmente, só gostaria de agradecer as palavras e, realmente, muito me emocionou esse reconhecimento. Acho que também é extensivo a todos os colegas, também, a gente, quando está aqui em Brasília, a gente denota que em todos os momentos de confraternização extra-pauta que nós temos, o assunto caos sempre é presente, não adianta. A gente continua a nossa reunião aqui no plenário, continuamos até a noite, mesmo que sejam situações até festivas e tal, que acontecem. E eu, realmente, agradeço as palavras, presidente Auroldo, e, realmente, me sinto bastante emocionado por esse tipo de reconhecimento. Muito obrigado. Por nada, não são palavras vazias, nem política de... nenhum tipo de politicagem. Gostaria, inclusive, que, na redação da ata, que fosse... que conste destacadamente esse testemunho aqui, que eu tenho certeza que tem a... vamos dizer... o apoio, não é, de todos os colegas conselheiros aqui presentes. Tenho certeza absoluta disso. Não é essa? Bem, vamos lá. Na sequência aqui antes, vamos virar agora o relato da presidência. Se eu não estou enganado, não é? Acho que é agora a presidência. A Andressa já fez, já fez, da Comissão de Planejamento. É só um informe aqui. O colega Nonato, do Pará, ele se ausentou da reunião hoje aqui, por alguns momentos, porque ele está participando da reunião do selo de mérito da ABC, Associação Brasileira de Coabs. A ABC, pela segunda vez, nos convidou para participar de uma... um concurso que eles fazem anualmente sobre habitação de interesse social e tudo. E nessa ocasião, então, o Nonato se dispôs a nos representar e participar, inclusive, do júri, lá do concurso sobre habitação de interesse social entre coabs. Então, por isso, ele não está presente aqui, certamente, à tarde, estará conosco. O documento que o colega Paulo Armindo apresentou e comentou, ele foi incluído hoje, agora, no Dropbox, então, também está à disposição dos colegas que quiserem se aprofundar e encaminhar suas sugestões e comentários para a Comissão de Política Urbana e Ambiental. Bom, passando ao relato aqui da presidência, eu vou concentrar em poucos pontos e depois gostaria de comentar alguns pontos, alguns itens das comissões, apenas no sentido de assuntos que têm chegado à presidência ou que a presidência precisa dar consequência. Bom, no âmbito administrativo, eu gostaria de informar que o nosso concurso foi finalizado, o concurso para os funcionários do CalBR e mais 20 CAU estaduais que se associaram e que fizeram seus concursos por intermédio do CalBrasil. Então, além do CalBrasil, mais 20 estaduais já regularizaram, já cumpriram a etapa de organização do concurso e já tem o resultado, que está, inclusive, publicado na nossa página, o extrato que foi para o Diário Oficial da União, tem lá um linkzinho para ele que tem um resumo do resultado do concurso. Então, eu gostaria de parabenizar aqui os nossos funcionários, os colegas da Comissão de Organização, de Administração e de Finanças, que coordenaram e acompanharam de perto o concurso, lembrando, inclusive, do Coraza, que veio para cá para nos auxiliar, especialmente na organização desse concurso. Houve um ou outro recurso, todos respondidos, tudo já resolvido e, finalmente, já publicado no Diário Oficial. Restam agora apenas sete Cal estaduais que estão nos seus processos, preferiram fazer localmente, e alguns estão mais adiantados, outros menos, mas todos estão desenvolvendo os seus processos, porque, pela orientação da legislação pública, isso tem que ficar resolvido nessa gestão. Gostaria também, vamos dizer, ainda na administração, na organização do nosso, do Cal Brasil, informar aqui aos colegas que nós já temos um assessor de imprensa, conforme foi aprovado no novo organograma do Cal Brasil. Incluímos agora na nossa equipe o jornalista Júlio Moreno, que está aqui conosco, nos acompanhando aqui. Eu peço que o Júlio se levante para que os colegas conheçam a pessoa e agradeço muito a sua presença aqui, Júlio. Eu vou fazer uma breve informação aqui, fique à vontade, vou fazer uma breve informação aqui sobre o Júlio, que me foi apresentado por um outro jornalista que tem muita aproximação com a nossa profissão, com as nossas instituições, com arquitetura e urbanismo em geral, que é o amigo Paulo Marcum. ele consultado, foi ele que fez a indicação do Júlio Moreno, nós fizemos uma entrevista com um grupo aqui de conselheiros e funcionários, conversamos com o Júlio e ficamos muito impressionados com o currículo dele e o conhecimento, o aperfeiçoamento e a carreira que ele tem feito em cima da arquitetura e do urbanismo, principalmente do urbanismo. Para um conhecimento geral sobre o Júlio, ele tem 63 anos, é jornalista, iniciou a carreira profissional dele em Mogi das Cruzes, aos 16 anos, em Mogi das Cruzes, São Paulo, onde ele nasceu. Nos anos de 70 e 80, ele se destacou como repórter de cidades, no Jornal da Tarde, cobrindo temas como o primeiro plano diretor, lei de zoneamento e construção de metrô e preservação do patrimônio histórico de São Paulo. Também cobriu a primeira conferência Aftat da ONU em Vancouver, no Canadá. Mesmo se dedicando depois a outras atividades no grupo Estado, do Estadão, inclusive cargo de direção, manteve seu interesse pelas questões urbanas, editando e colaborando com revistas especializadas, como a Projeto, a Construção São Paulo e outras. Além de jornalismo na USP, ele cursou direito urbanístico, na mesma universidade, e economia e cidades criativas, na Fundação Getúlio Vargas. Escreveu um livro e dirigiu um documentário para a TV sobre o futuro das cidades, coordenou um curso de comunicações e foi diretor de jornalismo da TV Cultura, onde participou da equipe responsável por um seriado juvenil que ganhou um prêmio Grammy Kids Internacional nessa semana. Meus parabéns, então, viu, Júlio? E, para nós, é uma satisfação muito grande das primeiras atividades que nós já tivemos nesses últimos dias, junto com o restante da área de comunicação. E já pudemos ver o esboço que estão fazendo conjuntamente, com o Leonardo, com a Daniela, com o Gilson, e tudo, um trabalho mais orquestrado, organizado para a nossa comunicação e divulgação do campo. Muito obrigado, viu, Júlio? Bom, sobre os comentários aqui, que foram feitos aqui pelas diversas comissões e ouvidoria, que eu gostaria de citar. É como se diz, normalmente quem procura o CAL pelas linhas normais de contato, quer dizer, 0800, normalmente é porque está desinformado, está buscando uma opinião, mas muitas vezes também para manifestar alguma reclamação, alguma coisa. Eu, recentemente, solicitei uma informação sobre o progresso de como estão essas reclamações, principalmente sobre as reclamações, e é impressionante como houve uma redução, uma queda no número de ligações para reclamações para o CAL, entre o início do ano e dezembro, entre o início do ano passado e dezembro. é bastante entusiasmo, traz entusiasmo, porque há uma progressiva e constante queda nesses índices de reclamação em todos os estados, alguns mais acentuadamente. Eu não sei, eu não trouxe em slide, não sei se... Fica à disposição, e dá para ver a queda muito abrupta ao longo do ano em todos os estaduais, alguns mais ativamente, outros um pouco menos, mas sempre e coletivamente descendente. Aqui também a gente vê, eu separei aqui os cinco maiores carros estaduais, eles também mostram, a queda aqui em números absolutos. Esse azul, naturalmente, é São Paulo, que tem um terço dos arquitetos brasileiros, quase, então, naturalmente, concentra em números reais sempre a liderança, mas vejam que cai sempre progressivamente, assim como os demais também. E em números relativos, relativos, assim, para poder ter uma progressão mais real, de São Paulo, é óbvio que em números absolutos sempre vai ser líder, mas em números relativos, reclamação por arquiteto registrado, também há uma curva descendente. Agora, isso, eu acho que são dados que esse colegiado, composto por presidentes e conselheiros do CalBrasil, que foi formado para gerenciar o Centro de Serviços Compartilhados, esses são números que devem ser considerados, não como crítica a um Estado ou outro, mas como uma avaliação coletiva entre os próprios presidentes estaduais e sem nenhum problema, junto com os conselheiros que representam os Estados, para analisar por que que um declinou mais em termos de reclamação e tem mais elogios, por que que outro, desde o primeiro mês do CalBrasil, do CalNoBrasil, até hoje, permanece como líder em números relativos de reclamação, por que será? Então, é importante buscarmos esse conhecimento que, às vezes, pode até decorrer de uma característica, de uma peculiaridade do próprio Estado, mas sempre no sentido de melhorar, de aperfeiçoar o atendimento e a relação, o melhor entendimento dos atos do CalBR e nos Estados e os arquitetos que dependem do trabalho do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. e também para que possamos entender melhor a relação dessa grande autarquia federal que é o Cal, no Brasil e nos Estados, como é que está se relacionando com a sociedade, sempre com o objetivo de melhorar e melhorar e melhorar. Do relato da Comissão de Relações Internacionais, eu gostaria de acrescentar aqui que nós fizemos uma visita ao nosso conselheiro Miguel Pereira, todos os membros da Comissão, inclusive o Daniel, que está aqui representando São Paulo nesse período de ausência do Miguel. Fizemos uma visita para comunicar ao Miguel sobre a eleição que aconteceu aqui e que ele permanece como membro da Comissão de Relações Internacionais. E no dizer do recado do Roberto Simón que eu levei para o Miguel, que o Simón foi eleito coordenador da Comissão e ficará esquentando a cadeira enquanto aguardamos o retorno do Miguel à Comissão. O Miguel ouviu as informações gerais e opinou sobre um assunto aqui ou ali, particularmente a reunião que estava acontecendo naquele mesmo momento em Istambul, na Turquia, para tratar do Congresso da União Internacional de Arquitetos de 2020, que o CalBrasil está apoiando para trazer para o Rio de Janeiro. Eu fui convidado a comparecer a essa reunião lá em Istambul, mas em função desses compromissos aqui no Brasil, não pude ir e pedir que o Simón me representasse e representasse o conselho naquela reunião. O Roberto Simón já retornou e já telefonou, fez um relato superficial sobre o assunto e na próxima plenária vai poder relatar com mais detalhe após discutir na própria Comissão de Relações Internacionais. Mas, o que eu posso dizer é que o encaminhamento inicial da proposta do Brasil, do Rio de Janeiro, sediar o Congresso Mundial de 2020, na oportunidade do centenário do Instituto de Arquitetos do Brasil e dos 10 anos da lei do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, foi muito bem recebida, muito com apoios explícitos, assim, elogios de alguns notáveis da UIA, ex-presidentes da UIA e alguns deles, como o Vassilis Esgultas, enfatizando a importância dessa aproximação entre o Instituto de Arquitetos do Brasil e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil no trato das relações internacionais. E exemplificando com situações semelhantes que aconteceram na Alemanha, em Israel, em outros países, membros da UIA também, que também tiveram um encaminhamento bastante positivo depois da criação de conselhos de arquitetura específicos de arquitetura naqueles países. Então, está muito bem encaminhado aqui, eu também cumprimento a Comissão de Relações Internacionais por esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Da Comissão de Política Profissional e da Comissão de Exercício Profissional, infelizmente o Nonato não está aqui presente, mas tem os demais membros aqui, há um assunto que eu tenho levado ao conhecimento da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, que reúne os sindicatos, que necessita, de fato, de uma discussão mais profunda e aberta, pública, sobre o salário mínimo profissional. O CAL Brasil já manifestou o seu apoio e atuação pela fiscalização do cumprimento da lei e do salário mínimo profissional. Agora, tem havido muitos retornos de vários CAL estaduais sobre a dificuldade do CAL exercer essa fiscalização de apoio aos sindicatos, porque há muitos contraditórios nos próprios tribunais regionais do trabalho, decisões em direções diversas e tudo, e que precisam ser, vamos dizer, que nós precisamos reunir e consolidar, entender um pouco melhor na relação com as mudanças impostas pela Constituição de 1988. Vejam que naquela ocasião e depois, até o final dos anos 90, nós lutávamos muito para que o salário mínimo, o salário mínimo da lei do salário mínimo, chegasse a 100 dólares. Hoje, vamos dizer, a partir de 2003, especialmente, houve uma política progressiva de valorização do salário mínimo, justamente para reduzir as desigualdades entre os trabalhadores do Brasil. Quer dizer, o salário mínimo hoje já está a mais de 300 dólares. Quer dizer, se nós lutávamos há pouco mais de 10 anos para que ele chegasse a 100, hoje já está a mais de 300. Então, vejam que naquela ocasião, o salário mínimo profissional do arquiteto, ele era equivalente, ali se equiparava ao salário mínimo dos advogados, que é na ordem de 2.300 reais dos advogados hoje. E o dos arquitetos já está na faixa de 6.000 e pouco. Então, essa progressão, quer dizer, essa quase triplicação do salário mínimo do arquiteto, que é o único, assim como dos engenheiros e agrônomos, tem por base o salário mínimo do trabalhador, provoca uma distorção e uma dificuldade, inclusive, por força dos resultados que têm vindo das manifestações dos tribunais de trabalho, que arrisca desmoralizar a ação dos caos estaduais. Então, nós precisamos, veja só, eu não estou, Napoleão, não se preocupe, eu não estou aqui defendendo o esmagamento do salário mínimo profissional, eu estou defendendo e a federação tem acolhido isso com muita tranquilidade, segurança, a necessidade de uma discussão, porque se começarmos a perder na justiça, acumular perdas, nós vamos progressivamente nos desmoralizando e vários escritórios tenham buscado alternativas, não contratam mais com carteira assinada, mandam formar pequenas firmas e contratam como firmas e porque ficou impossível contratar um recém-formado pelo salário mínimo profissional. São relatos que vêm e que eu acho que precisam ser discutidos para que nós tenhamos segurança. Há, inclusive, concursos e os CAL têm enfrentado e têm dito ó, concurso público de uma prefeitura e tal, com salário inferior, então o CAL vai lá, junto com o sindicato e tudo e derruba o concurso, mas o concurso não volta com o salário mínimo que nós gostaríamos que fosse, simplesmente é afastada da vaga de arquitetos e muitas vezes retorna com outras profissões cujos conselhos não são tão ativos na cobrança da lei, vamos dizer, a partir de como nós estamos interpretando a lei. Então, o que eu acho necessário é que se faça uma discussão para que tenhamos um encaminhamento indicativo e possamos exigir que os caos estaduais fiscalizem, fiscalizem, e que não, que essa coisa não se judicialize, que nenhum de nós possa aconselhar nenhum caos estadual a entrar com a ação contra o CalBrasil, como já houve, entrar com a ação contra o CalBrasil para não cumprir a norma. Todos os caos estaduais têm que cumprir, têm obrigação de cumprir e fazer cumprir os regulamentos que são editados, votados e aprovados pelo CalBrasil. E a judicialização disso não interessa a ninguém, muito menos num item tão importante como é a política de salário nenhum profissional. Eu acabei me aprofundando um pouco porque eu senti que estava havendo uma reação como se eu estivesse defendendo o esmagamento. Não estou, rigorosamente não estou. Estou realizando aqui o que me cabe como coordenador desse colegiado, de trazer os problemas de onde eles se situam no momento em que percebo que há necessidade de um pronunciamento, de uma discussão, de um aprofundamento do Conselho, para que possamos prosseguir exigindo que os CAU estaduais cumpram o que o artigo 34 da nossa lei determina para os CAU estaduais, cumprir e fazer cumprir as normas do CAU Brasil. Não dar-lhes como saída entrar com a ação contra o próprio CAU Brasil para descumprir uma resolução. Isso não interessa. A Comissão de Ética e Disciplina ela traz uma solicitação aqui que reforça a solicitação anterior de outros conselheiros, a própria Comissão de Ensino e Informação também, que é a necessidade de nós robustecermos a assessoria jurídica. De fato, é necessário, cada dia cresce mais a demanda, tanto interna quanto externa, da assessoria jurídica do CAU Brasil. Já temos estudos aí encaminhados dentro do que nós já aprovamos em termos de despesa com funcionários, organograma, essa coisa toda, mas particularmente na área da assessoria jurídica, particularmente em termos da assessoria jurídica. Então, nós estamos nos dedicando com afinco para viabilizar uma melhor organização da própria assessoria jurídica e ampliação do quadro, rigorosamente dentro do que nós já temos aprovado, para evitar que tenha que voltar para novas aprovações e tudo. Vamos nos esforçar. O colega Luiz Afonso pediu que nós fizéssemos um ofício aos CAUs estaduais, que deu sobre as informações de processos éticos na resolução que nós aprovamos. Ela já foi divulgada naturalmente para os estados e tudo, mas podemos fazer um ofício lembrando e solicitando que seja feito com regularidade. O colega Paulo Armindo fez um pronunciamento imediatamente após a manifestação aqui da Comissão de Organização e Administração sobre a necessidade de suprir uma falha do nosso Regimento Geral, que deixou de cumprir o que a lei determinava, de que o Regimento Geral contemplasse a criação de novas delegacias ou escritórios dos CAUs estaduais. Realmente, isso é fundamental e Anderson, colegas da Comissão de Organização, é fundamental que isso seja feito vis-à-vis tanto com as resoluções anteriores do CAU Brasil como a própria resolução número 5 que criou o CICAL, a recente resolução que discutimos muito com os estados sobre e que decorreu de um acordo, de uma convergência de entendimentos com todos os presidentes estaduais, tanto que foi aprovado na plenária ampliada passada por unanimidade desse conselho, sem nem abstenções, sem nada, por unanimidade, o centro de serviços compartilhados. Então, todas essas, vamos dizer, essas diretrizes que o CAU vem montando, assim, para viabilizar o, vamos dizer, o contato direto com os arquitetos pela via tecnológica e a própria fiscalização, isso também seja considerado, considerado, para não repetirmos apenas por inércia, o que o antigo o conselho fazia em função dos seus próprios meios e métodos, da sua história. Nós nascemos num outro momento, então, naturalmente, essas questões todas precisam ser consideradas. E observem que nessa discussão sobre o centro de serviços compartilhados, vamos dizer, se evidenciou, eu citei na plenária passada, às vezes, por alguns causos estaduais, um entendimento um pouco equivocado sobre o sistema federativo, que é citado na nossa lei. Um dos artigos mais expressivos da lei 12.378, 2010, é o artigo 24, que cita a criação do conselho, quer dizer, que é o artigo que cria o CAU, quer dizer, ficam criados o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Distrito Federal como autarquias dotadas de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa. Federativa, que é justamente essa que nós vivemos aqui, quer dizer, a instância federativa é essa, que disciplina o funcionamento de todo o conjunto autárquico formado pelo CAU, cujas atividades serão custeadas exclusivamente pelas próprias rendas. Há um entendimento por vezes diferente sobre o que significa essa autonomia administrativa e financeira e o sistema federativo. Eu procurei informações, sempre no sentido de melhor entender a lei ao longo do tempo, e eu não tenho grande dúvida sobre isso, até no primeiro livro de dois advogados publicados sobre a lei de 2078, passam e citam isso, da responsabilidade do CAU Brasil na organização do CAU como um todo, o conjunto autárquico. Tanto é que no próprio artigo 28, que trata das competências do CAU Brasil, que é formado por 15 incisos, oito deles, oito dos 15 incisos que tratam das competências do CAU Brasil se referem aos CAU estaduais, se referem à organização que o CAU Brasil deve tratar para os CAU estaduais. E nas próprias competências dos CAU estaduais tem sempre as ressalvas, de acordo com o regimento geral do CAU BR, conforme instruções do CAU BR, essa coisa toda. Então, essa própria, o próprio estabelecimento das delegacias ou escritórios avançados, essa coisa toda, depende de uma orientação do CAU Brasil. Depende para que os CAU estaduais possam se organizar administrativamente e financeiramente. Então, essa orientação parte daqui para lá, e não o contrário. E não o contrário. E jamais qualquer CAU estadual poderá entender isso como uma interferência sobre uma eventual independência administrativa e financeira que existe, sim, para que eles se organizem para cumprir o estabelecido pela instância federativa, que é o CAU Brasil, onde está a representação de cada unidade da federação. Então, é muito importante, Anderson, que nas considerações sobre esses e outros assuntos que ficarão pendentes, que sejam considerados essas normas estabelecidas na própria lei e em outras leis que definem o sistema autárquico e definem o sistema federativo, para que não percamos tempo e bom humor com discussões estéreis sobre eventuais interferências, intervenções. É muito importante que isso fique definitivamente esclarecido e não fiquemos perdendo tempo com tantas coisas assim. Por último, a Comissão de Planejamento e Finanças, para minha alegria, citou aqui, por intermédio do colega Laércio, a determinação de abordar novamente a resolução sobre taxas e multas. Eu lembro que no primeiro ano nós chegamos a esboçar, a Comissão chegou a esboçar e veio a plenária, mas nós preferimos retirar porque entendemos justamente que não tínhamos um conhecimento ainda, uma ordem histórica e deveríamos nos basear pelos nossos próprios números. Então, acho que é muito importante que seja ainda esse ano definida essa resolução e reitero aqui uma solicitação que nós já discutimos anteriormente, que na entrada, logo nos primeiros artigos dessa resolução, se defina o que, quais são os serviços que já tem, vamos dizer, que já estão, entre aspas, pagos, com, vamos dizer, com as anuidades, com os RRTs e tudo, o que já está efetivamente pago com isso, quais são os serviços que os arquitetos e a sociedade já têm gratuitamente, gratuitamente, também, entre aspas, porque é fruto do pagamento das anuidades e RRTs, e o que que merece, vamos dizer, uma, por força do trabalho a mais específico, o que que merece uma taxa adicional e o porquê de cada valor, assim, para que fique bastante claro, porque a nossa relação de taxas, de cobranças, é muito pequena em comparação ao que já tivemos em outros tempos, é muito pequena, então, é importante a gente citar o que dali não precisará ser cobrado jamais, só por uma decisão, assim, muito, muito bem fundamentada, muito bem fundamentada para que, sempre no benefício da maior clareza entre o conselho e os que sustentam esse conselho de autorregulamentação profissional. Colega Napoleão. Eu queria fazer umas considerações também em respeito das colocações do presidente, assim, interpretando um pouco o que foi dito e concordando, inclusive, com o que foi colocado pelo presidente em relação aos relatos. Essa é uma situação em relação à nossa comunidade organizacional, porque nós não somos de fato uma grande autarquia, nós somos autarquias, né? Então, nós somos autarquias e aí, de certa maneira, essa lei estabelece uma certa autonomia de atividades e, de certa forma, quando se coloca dessa maneira, são autarquias com finalidades diferentes, o carro BR tem uma finalidade, os carros estaduais têm outra finalidade, né? E, de certa forma, pode-se interpretar que não haja uma subordinação entre essas autarquias. Por outro lado, nós somos uma estrutura federativa de autarquias. E a nossa função, digamos assim, embora não seja uma função hierárquica em relação aos outros, aos conselhos regionais, estaduais, mas é a função, digamos, reguladora da ação que eles devem implementar. Então, isso estabelece uma situação que, de certa forma, gera circunstâncias de contradições políticas, até às vezes, e a gente está vivenciando isso no dia a dia e eu creio que o Conselho vai vivenciar isso por muitos e muitos anos. Essa é uma questão. A outra, em relação, digamos assim, ao desempenho, é evidente que a gente vê, assim, de forma otimista, eu queria colocar essa questão da diminuição de reclamações. Mas, assim, depois da leitura dos dados, aí entra uma questão, sociológica, a gente também pode imaginar que haja também, assim, uma tradição de reclamações ou de não acreditar em reclamar, quer dizer, precisa também avaliar esses dados, porque não se reclama mais ou se reclama menos. Às vezes, uma sociedade que a reivindica mais não significa dizer que ela está em condições piores. E, às vezes, uma comunidade que não reivindica nada, suporta muita coisa, existe em condições muito piores. então, de certa maneira, temos que relativizar essa questão, mas é preciso aprofundar a pesquisa. É muito importante trabalhar no termo de pesquisa essas coisas. Por último, presidente, em relação à questão da lei salarial. Essa resolução de fiscalização, de fato, ela estabelece um desafio novo, e isso tem que ser pensado conjuntamente com as entidades profissionais, com a comunidade profissional, mas, digamos assim, essa discussão toda, ela também perpassa o nosso Código de Ética, porque uma das 100 normas do Código de Ética estabelece como regra a observância pelo arquiteto contratante de outro colega respeitar a lei de 66, que estabeleceram esse mínimo em relação ao salário mínimo. Então, isso tudo quer dizer, eu estou colocando isso como, eu não estou discutindo o mérito da discussão, embora eu tenha uma posição um pouco diferenciada em relação ao aumento do salário mínimo, enfim, muito bem. Mas, é que, lembrando, uma alteração dessa resolução também deverá implicar numa alteração do Código de Ética, porque o Código de Ética ele vai punir exatamente aquele profissional que contratante de outro profissional não cumpre esse dispositivo da lei federal. Então, são questões assim que eu estou colocando, eu não estou afirmando, eu estou supondo, é o meu ponto de vista, posso até estar completamente enganado, mas queria colocar isso aqui, porque é mais um, digamos assim, mais um dado da questão, a questão do Código de Ética, é só isso mesmo. É, eu concordo, com todos os pontos colocados por você, Napoleão, pelo colega Napoleão aqui, e, vamos dizer, quero enfatizar aqui que eu não estou sugerindo mudança na resolução nossa que abordou o salário mínimo, não, nem, muito menos no Código de Ética, acho que nós temos que ter o salário mínimo profissional e temos que auxiliar os sindicatos na cobrança disso, até o que foi posteriormente suportado pelo nosso Código de Ética que nós aprovamos. A minha discussão é sobre o entendimento do salário mínimo profissional depois da Constituição de 88 e acho que essa é uma discussão que deve ser capitaneada pelos sindicatos, pela federação, para que nós possamos ter um entendimento igual, conjunto, e cobrarmos, seguirmos cumprindo a resolução, mas com um bom entendimento e um entendimento viável, um entendimento viável que não traga prejuízo, nem para o arquiteto que se sente prejudicado, que está sendo demitido, para ser contratado um profissional de outra área, ou porque um caos estadual está tentando fiscalizar com um determinado entendimento e aí recebe uma liminar no outro sentido e coisas assim. O problema é justamente o melhor entendimento do salário mínimo profissional, uma lei de 1966, 4 mil não sei quanto há, 4.950 há de 1966, que se baseia no salário mínimo, após a Constituição de 88 que definiu que os salários mínimos profissionais não podem se apoiar no salário mínimo geral. Então, o que vale? Eu não sei. os advogados, os nossos colegas do sindicato que são mais aplicados ao estudo disso, não só o sindicato de arquitetos e outros sindicatos também poderão contribuir, os que têm por base o salário mínimo normal do trabalhador. Eu acho que eles que devem capitanear, particularmente, nós temos aqui alguns colegas que foram lideranças aí, ou atuam nos sindicatos de arquitetos, acho que eles poderão nos auxiliar, tanto a partir do SEAL, quanto na sua própria atividade. E a federação eu levei esse assunto para a sua apreciação, para que a gente possa exercer a nossa tarefa com mais segurança, e os estados também. Tenho confiança em cumprir as regras do CalBrasil e não sejam obrigados a entrar com ações para não cumprir uma determinada resolução. Isso seria o fim. Nós já temos dois casos por um outro motivo e não queremos que agora, por causa do salário mínimo, se entrem ações aqui contra o CalBrasil também. Nossa obrigação é resolver e fazer cumprir as nossas resoluções. Bem, encerramos, então, a faixa das comunicações antes do tempo. O pergunto, algum colega tem alguma comunicação a mais a fazer ou podemos avançar, entrar já na ordem do dia ainda nesse período da manhã? Colega Laércio? Eu só gostaria de fazer uma comunicação com relação a uma questão sobre, até me perdi minhas anotações aqui, sobre a questão da especialização dos arquitetos com especialização na engenharia de segurança do trabalho. Eu só gostaria de registrar aqui que o CREA Paraná, ele encaminhou para todos os arquitetos que estavam inscritos ainda, ainda, no CREA, a partir do entendimento que eles tinham de que a engenharia de segurança do trabalho ainda era uma atribuição dos arquitetos deviam estar registrados, os arquitetos deviam estar registrados no CREA Paraná. Para tanto, eu só gostaria de registrar que os arquitetos acabaram me encaminhando, me reencaminhando, encaminhando uma correspondência que receberam do CREA, que o CREA Paraná finalmente reconhece isso a partir de dois fatos deliberativos do CONFEA. A primeira deles, a resolução, a decisão plenária do CONFEA 808 de 2013 de 28 de maio, e é todos, acho que para todos terem conhecimento, que eles emitiram, tomaram essa decisão plenária em maio de 2013 a partir daquele grupo do GT Harmonização CONFIA CAL. O que, então, isso, às vezes, para aqueles que não estão acompanhando, de que aquela comissão não teve nenhum efeito prático, na realidade, o CONFEA internamente acabou tomando essa decisão que reconhece aquela, a nossa decisão, inclusive a nossa resolução sobre o assunto reconhece que deveriam os arquitetos estarem registrados sim local e não manterem os registros no CONFIA ou nos seus CREAs. A partir dessa decisão de 28 de maio, o CREA Paraná, ele apresentou um pedido de reconsideração dessa matéria, dessa decisão plenária do CONFEA. E somente em 3 de dezembro agora, de 2013, o CONFEA atrapartiza a decisão plenária de 1947, de 3 de dezembro de 2013, aliás, em minha homenagem, talvez, porque 3 de dezembro é a data de aniversário e esse é um assunto que eu venho perseguindo, que é essa questão nossa daqui, principalmente porque no Paraná a relação com o CREA era dificultada até por essa questão. Aí, em dezembro, o CONFEA reafirma, não reconhece esse pedido de reconsideração do CREA Paraná e delibera de que não aceita a questão e que os registros deveriam realmente ser e continuar em local. Então, acho que isso daqui pacifica essa questão, ao ponto de que agora, pela correspondência que os arquitetos encaminharam, em 20, agora, em 20 de janeiro, o CREA Paraná finalmente encaminhou uma correspondência aos arquitetos que ainda mantinha o seu registro no CREA Paraná, dizendo que estava passando essa relação para o CREA Paraná. Então, acho que com essa atitude, eu acho que finalmente pacifica, de vez, definitivamente, essa questão daqueles arquitetos profissionais que tinham especialização em engenharia de segurança do trabalho. Eu não sei o nível de, não imaginar assim, de comprometimento que isso tem ou tinha em alguns outros estados, mas fica aqui esse anúncio e tal, que talvez exista algum tipo de tendência ainda de contencioso com relação a essa matéria, de que isso aqui, essa resolução agora definitiva, mais uma vez, da decisão plenária do CONFEA, eu acho que estabelece um patamar para todos os CREA do Brasil com relação a esse assunto. Boa notícia. Eu até vou aproveitar esse gancho depois de passar a palavra aqui para o colega Francisco que pediu, mas eu vou até aproveitar esse gancho para colocar um assunto aqui extra-pauta para a informação e discussão aqui do plenário. A segunda parte da sua fala me tranquiliza, na medida em que a primeira parte estava me preocupando. De fato, insistir qualquer CREA na ideia de que os arquitetos com essa especialidade de engenharia de segurança e trabalho pudessem ter que manter um registro no CREA é uma posição já inteiramente vencida dentro do próprio CONFEA e não de agora. Eu diria que se tem um tema que pouca polêmica causou em relação ao CAU, é esse. Não é por outra razão que foi a primeira matéria a ser objeto de uma resolução conjunta, que só não foi aprovada pelo plenário do CONFEA e depois vindo para o plenário do CAU, só não foi aprovada por questões de intestinas que não tinham a ver com o entendimento dessa nova. Intestinas ao CONFEA, na verdade. Então, a gente sabe, e isso entristece um pouco, que aqui e ali um CREA estadual ainda insinua essa eventual necessidade de um arquiteto ter registro lá no CREA. Além disso, constituiu impossibilidade, uma vez que só pode ter registro no CREA engenheiros e outros profissionais afins, portanto, o arquiteto não é um deles. Então, impossibilidade legal, além do mais, isso vai de encontro ao que está pacificado na lei que compete ao arquiteto registrado no CAU. Não vejo outra razão se não a de criar um mal-estar, de criar dúvidas desnecessárias, e eu acho que esse depoimento que você traz em relação à nova posição do CREA do Paraná serve de parâmetro e de argumento para que nós instemos os colegas a buscar nos seus estados que o CREA adote procedimentos semelhantes porque não há outro caminho a seguir. Então, eu agradeço a sua declaração porque é tranquilizadora e eu acho que aponta na direção correta. Obrigado. Temos duas inscrições aqui e depois eu vou no assunto levantado aqui pelo Laércio também, a colega Cláudia e depois a colega Laís. Quando a gente fala dessa questão de salário profissional, a gente sempre pensa também que os sindicatos organizados no Brasil deveriam discutir prioritariamente um fio salarial para a categoria de acesso. isso deveria ser a bandeira que aí desvincularia de qualquer erro constitucional, algum vício constitucional, já que a Constituição permite hoje, de 1978, ela veda essa vinculação mesmo. Então, acho que talvez seria uma boa discussão com o sindicato. Agora, essa questão, eu queria comentar uma questão que o Laércio falou em relação a essa resolução da Engenharia de Segurança do Trabalho, que muita gente trouxe, inclusive, para o CalMG, o CalBR, não sei se isso foi tratado, que o pessoal da área do setor eletricitário de Minas, principalmente aqueles que compunham a Câmara da Indústria da Constituição Civil, os sindicatos, eles estavam, arquitetos, membros, tanto da companhia elétrica como prestadores de serviços, estavam tendo dificuldade para poder serem aceitos com o registro do Cal dentro das empresas e o entendimento era que eles deveriam se registrar realmente no CREA. Então, isso eu não sei como ficou resolvido, mas eu trouxe essa dúvida para cá e eu acho que o Cal deveria fazer uma gestão para ver se os estados não têm o mesmo entendimento. Agora, presidente, eu recebi uma, como secretário de editação de Nova Lima, eu recebi uma correspondência enviada ao prefeito da cidade do município de Nova Lima informando da nulidade da nossa resolução 51, inclusive informando que o que está escrito dela não tem valor legal nenhum. Isso foi assinado pelo presidente do CRE-MG, atual presidente do CRE-MG. Essas três questões eu acho que são questões que a gente tem que tratar e eu não sei, eu gostaria de uma informação do senhor, como que está essa questão da resolução 51 no atual momento também. É, podemos esclarecer, sim, aliás, eu tenho procurado manter esclarecidos os conselheiros e os caos estaduais. Agora, sobre a diretriz, Cláudia, assim como o presidente do CRE-MG de Minas, o CRE-MG de Minas, tomou a iniciativa de se manifestar como órgão fiscalizador, o CAU de Minas tem a obrigação de se manifestar como órgão fiscalizador. Acho que isso fica claro, não é o CONFIA que está se manifestando lá em Minas, é o CRE-MG de Minas, então é fundamental que o CAU de Minas fique atento a esse assunto e esclareça, e se tiver alguma dúvida que estamos aqui à disposição, a nossa assessoria jurídica, não sei se o Dr. Medeiro já está aqui ou se está em alguma tarefa fora, mas está ali, estou vendo ali, ele pode, inclusive, aproveitando, fazer um esclarecimento, Medeiros, eu peço que você se prepare aí para fazer um breve esclarecimento sobre o que nós já divulgamos e a quem atinge a liminar obtida pela ABENC. Vários CREAs entraram com pedidos liminares contra a vigência da lei da resolução 51, calçada no artigo terceiro da lei de 2078, e uma apenas teve esse êxito temporário que foi da Associação Brasileira de Engenharia Civil, que nós já contestamos e estamos aguardando a manifestação do Júlio. Eu vou ouvir, vamos ouvir aqui a Laís, que é a única que está inscrita na sequência. Não, 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 o Medeiros vai esclarecer aqui de modo mais completo e a Comissão de Exercícios Profissional também pode complementar. Então, Laís, depois, doutor Medeiros, o senhor faz a manifestação, temos o Gilmar inscrito também, o senhor faz a manifestação e o colega Chico, se for necessário, se ele considerar necessário, ele complementa. Laís. Bom dia, é a minha primeira plenária de 2014, e uma questão que eu tenho colocado nas reuniões, nas comissões, que eu tenho participado constantemente e que eu acho que é importante a gente dar o enfoque a isso, é a questão de se ter um índice por temática das nossas resoluções. Um profissional que acessa o bloco de legislação, ele sabia que tratam de questões financeiras, as de exercício profissional, as de... Porque é importante no meio desse número que só tende a crescer de resoluções, a pessoa saiba se localizar com mais facilidade. Então, isso é uma coisa que eu cheguei a falar com o Edson, ele está tentando ver um programa que possa fazer isso, mas eu acho que a gente não deve esquecer desse aspecto que é muito importante. É uma boa ideia. Enquanto não tem um programa que faça isso automaticamente, a gente pode, vamos dizer, fazer uma organização lateral que facilite o encontro. Tudo que vier para facilitar o entendimento e o conhecimento das normas do CAU é positivo. Colega Gilmar, depois o doutor Medeiros, tá? Seja só uma informação, presidente. É a respeito do convênio com a BNT, que foi filmado, foi aprovado para essa plenária justamente em fevereiro do ano passado e o convênio foi assinado em maio. Quer saber como está o andamento? Porque a época foi sendo disponibilizado 200 pontos a nível de Brasil para acesso às normas. E me parece que na grande maioria dos estados, dos que eu tenho conhecimento, isso não foi feito ainda. Nós já estamos chegando praticamente a um ano da assinatura do convênio. Não chega a um ano, não, mas já passou da hora mesmo, sabe, Gilmar? Em janeiro, inclusive, numa reunião nossa, eu até cheguei a propor o cancelamento desse convênio com a BNT, cheguei a propor o cancelamento, se isso não fosse resolvido de imediato. E, para minha alegria, porque ninguém aqui vai se entusiasmar com perder tempo, o assunto foi resolvido, finalmente conseguimos instalar no próprio local BR, que era o nosso ponto de, como é que se chama, de teste, para poder conversar com os estaduais e distribuir. O que ficou acertado é que vamos solicitar dois responsáveis, dois CPFs em cada estado, para instalar de início dois por estado e os que quiserem mais pontos se manifestem para a gente poder ter um critério. chegamos a pensar em fazer um determinado número em função do número de conselheiros ou em função do número de arquitetos no estado, essa coisa assim, mas achamos melhor apreciar qual é a demanda, o que os estados entenderiam como importante. Quer dizer, de início garantir logo dois, tão logo eles nos informem dois CPFs responsáveis e dois IPs. lá, teve uma confusão, desculpa, não entendo bem disso, mas depois, se for o caso, eu peço para o Edson explicar melhor. Houve uma confusão sobre o negócio de IP móvel, hiperfixo e que foi todo mês se perguntavam e ah, não sei o que, IP móvel, IP fixo e nada. Até que vamos cancelar isso, então, devolvem o dinheiro e pronto. Mas, por sorte, encontramos um caminho mais positivo e isso vai estar resolvido. e no que eu acho que é mais importante até do que isso daí, vamos dizer que foi o objetivo maior das conversas preliminares com o Eduardo Quileto, que realizou essa aproximação com a BNT, a nossa participação em grupos. Também estava muito confuso a maneira de se inscrever, então eu solicitei que o colega Gilson se inscrevesse em nome do CAL em alguns grupos de nosso interesse e depois, para ele depois ser substituído por colegas do CAL, aqui conselheiros estaduais ou federais ou das entidades, mas já se inscrevessem para vencer essa floresta inicial de dificuldades. Então, já conseguimos também, ele se inscreveu em dois ou três grupos e já estamos entendendo agora qual é o processo de direito e vamos recorrer, por exemplo, a um grupo sobre laudos técnicos de edificação. Então, o Gilson já se inscreveu nesse grupo e eu conversei com o CAL Rio de Janeiro que já está atuando em o que lá é chamado de autovistoria, já tem uma lei municipal de autovistoria, nós fizemos até uma alteração no CICAL para atender esse tipo de registro para serviços de autovistoria em função de estatísticas, essas coisas assim, e futuramente para alimentação do IGEL, para que no próprio mapa do IGEL a gente tenha indicado quais prédios fizeram autovistoria e quando, já que ele já tem alguma experiência nisso que, quem sabe a comissão do Rio de Janeiro da área se interessasse por participar desse grupo de trabalho da BNT. então, o estado da arte é esse, viu, Gilmar? Ok, agradeço. Doutor Medeiros, pode informar sobre a situação atual da Resolução 51? Bom dia, presidente, bom dia, senhoras e senhores concedentes. Nós tivemos até agora quatro ações contra a Resolução 51, três de iniciativa dos CREAS, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso. Por uma questão processual, a ação do Mato Grosso foi extinta sem julgamento de mérito. As do Santa Catarina e Paraná, de uma forma um pouco confusa, os juízes negaram as liminares dizendo que os profissionais que não caberia a liminar porque os profissionais do sistema Pompeia e CREA não estariam impedidos de exercer as atribuições que antes já exerciam em função da Resolução 51. As três ações nós já contestamos, uma já foi julgada, que foi extinta, de mais as outras duas aguardam decisão. A ação do empetrado aqui no Distrito Federal foi proposta pela ABENC, Associação Brasileira dos Engenheiros Civis. Inicialmente, a juíza não concedeu eliminar, abriu o prazo para a nossa contestação, contestamos com a cooperação das comissões de ensino e formação e de exercício profissional inclusive abordando aspectos de diferenças curriculares dos cursos de engenharia e arquitetura. A juíza acolheu todos os argumentos que nós expusemos, inclusive dizendo que a Resolução 51 não conflitava com as normas do Confei e Creia, que era notório que engenheiros não poderiam executar projetos arquitetônicos e para surpresa nossa no final ela diz no entanto como há um aparente conflito gerado pela Resolução 51 em que ela está impedindo alguns profissionais de fazerem aquilo que antes faziam mesmo sem o poder e concedeu eliminar. Nós agravamos dessa decisão, agravamos eu quero dizer recorremos ao tribunal. Esse recurso foi distribuído ainda no início do mês de dezembro, mas como o desembargador estava de licença médica, nós não conseguimos avançar numa conversação com ele. Nesse meio tempo nós empreendemos a tentativa de alocar nesse recurso um escritório de maior peso, fizemos diversos contatos e por fim contratamos o escritório do advogado Carlos Mário Veloso Filho que está colaborando conosco no tratamento dessa questão. O juiz que está despachando no tribunal despachou inicialmente dizendo que não era o caso de efeito suspensivo de um agravo, ou seja, que não seria o caso de conceder uma liminar no recurso porque a matéria não teria urgência. Na terça-feira o escritório por nosso contratado foi numa audiência com o desembargador substituto, apresentou mais um memorial tentando convencer o desembargador de que a matéria reclama urgência e que cabe se for o caso uma revisão dessa primeira decisão ou pelo menos urgência no julgamento do recurso. Então, a situação no momento é essa em que nós aguardamos o julgamento do recurso do agravo de instrumento. há um equívoco que está se difundindo no sentido de dizer que a resolução 50, que tudo que está na resolução 51 teria caído por conta do deferimento dessa liminaria. É isso que nós temos tentado esclarecer. Ontem mesmo o presidente João Lacerda de Rondônia fez contato conosco porque numa licitação de uma prefeitura do interior uma empresa recorreu contra a outra dizendo que tendo em vista a suspensão da resolução os arquitetos não tinham mais atribuição para exercer as atribuições que constam da resolução 51 fazendo uma deformação uma deturpação do sentido da liminaria. Então nós estamos empenhados em colaborar com o presidente João Lacerda no sentido de explicar que a resolução 51 não cria atribuições ela declara atribuições que já decorrem da lei e já decorrem das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de arquitetura. Então nenhum arquiteto perdeu qualquer atribuição com a suspensão da resolução 51. E a nossa assessoria de comunicação do CAL também preparou com a nossa colaboração da assessoria jurídica uma nota que o presidente já deve ter divulgado esclarecendo também a situação em que se encontra essa liminar na resolução 51. Então neste momento junto com o escritório contratado nós estamos empreendendo os esforços no sentido de reverter integralmente ou de alguma forma aceitável essa decisão de uma das varas federais do Distrito Federal. Obrigado. Obrigado, doutor Medeiros. O colega Chico quer complementar? É uma complementação muito pequena, mas eu acho importante até para tentar trazer um pouco mais para o alcance nosso de aspectos leitos que somos em matéria de linguagem jurídica um pouco mais de clareza. O primeiro ponto que eu acho que é importante destacar, Cláudia, é que em nenhum momento houve qualquer referência à anulação da 51. Então não é cabível sequer pensar no termo nulidade. O que aconteceu foi uma suspensão por efeito liminar de uma decisão judicial. Então ela apenas está suspensa, ela não foi anulada, não foi declarada nula, ela não foi declarada ilegal, nada disso. Apenas seus efeitos estão suspensos. Isso é um ponto importante a ser esclarecido. Outro ponto muito importante a ser esclarecido, que o doutor Medeiros já mencionou, mas eu queria reiterar, é o seguinte, nada houve com esse ato suspensivo da 51, que interferisse nas atividades às quais os arquitetos são habilitados a exercer. As atribuições dos arquitetos permanecem as mesmas desde antes da resolução da 51. Não houve nenhum impacto sobre elas. O único impacto que houve foi com relação ao efeito de tornar alguma dessas atividades privativas de arquitetos. Então, daquelas atividades que a lei define com base nas diretrizes curriculares e que o CAL detalhou para fim de implantação no CICAL através da resolução 21, todas essas permanecem absolutamente contempladas, as arquitetos permanecem com todas elas. Então, eu também recebi um telefonema do colega Silva, a pedido do João Lacerda, dando conta desse episódio e sugerir a eles que imprimissem a cópia da lei e da resolução 21 e marcar que os arquitetos continuam tendo todas aquelas atividades. Não houve nenhuma decisão judicial contra a resolução 21. Então, todas elas continuam valendo. De tal modo que eu acho que o que nós temos que fazer como conselheiros que somos é sempre levar uma mensagem de tranquilização para os colegas nos estados. Primeiro, nada lhe foi subtraído com essa decisão. E segundo, é que nós temos todos os motivos, não é, doutor Medeiros, para acreditar que nós teremos êxito na nossa luta de restaurar a imprenitude e a validade das 51. Então, é isso que eu queria dizer, acrescentando um pouco o que o doutor Medeiros já anunciou. Obrigado. Colega Laércio. Só para registrar, presidente, que a partir da fala do doutor Medeiros, senhor, senhor, jurídico, é só para registrar que já está, acabei de receber aqui a newsletter interna do Calderes, que já anota e registra essa questão da defesa, o Calderes defende na justiça a manutenção da resolução 51. Então, é só para registrar que já foi publicada a matéria no nosso newsletter. bem, isso tudo é do processo, do, 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 das mudanças que nós estamos proporcionando, né, para o esclarecimento de questões fundamentais para a nossa tática profissional. essas, essas dúvidas, né, sobre as atribuições privativas de uma ou outra profissão, particularmente a, a nossa, quando estava dentro de um conjunto de outras profissões, de um conselho multiprofissional, ficaram, foram se acumulando por 80 anos. Então, em cada estado, em cada unidade da federação, foram, está vendo acomodações e entendimentos e, e que agora, vamos dizer, com as duas, com a resolução 51, foi dado um passo definitivo para ser resolvido. Agora vai ser resolvido, não tem, não há mais como postergar uma decisão sobre esse assunto. Agora, terá um ponto final essa história com a edição da 51. antes, na situação que estávamos vivendo e isso ia sendo adiado e adiado e adiado e sempre com interpretações muito variadas, independentes. E agora vai ter uma solução, um ponto final para essa história e eu espero, sinceramente, que essa, essa finalização seja pelo bom senso, pelo óbvio, pela convergência, pelo bom entendimento entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e outros conselhos envolvidos. Nesse sentido, ontem, pela manhã, antes da nossa reunião do Conselho Diretor, eu tive uma reunião com o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e um dos pontos que nós conversamos foi justamente essa discussão iniciada pela Comissão de Harmonização que foi suspensa unilateralmente no final de 2012 pelo Conselho de Engenharia e Agronomia mas que já tinha até avançado, já tinha esboçado e aprovado internamente uma resolução conjunta, número um, que seria exatamente sobre Engenharia de Segurança e Trabalho até citado aqui um dos relatos anteriores. Mas, infelizmente, isso foi paralisado, não seguiu adiante, não prosperou, mas está lá, o trabalho está feito, aguardando que seja retomado. Houve uma proposta, então, no final do ano passado, da parte do presidente Tadeu, do Conselho de Engenharia e Agronomia, de que nós fizéssemos um grande seminário, já que ele também enfrenta lá dificuldades de entendimento entre as várias instâncias daquele conjunto autárquico lá no nosso antigo sistema profissional. Repetindo aqui a proposta que eu já tinha informado aqui, seria um seminário nacional com a presença de todos os presidentes de CREAS, todos os presidentes de CAL, todos os conselheiros federais do CAL, todos os conselheiros federais do sistema Confei a CREAS e representantes de entidades profissionais do SEDEM e do SEAL. E a academia, essa coisa toda, ou seja, é um congresso, mas talvez seja um bom caminho para termos uma discussão geral, um entendimento geral e a pacificação disso. nós respondemos ainda em dezembro propondo a criação de um pequeno grupo de organização desse seminário, um seminário tão grande aí que vai ter, sei lá, 200 pessoas, sei lá, 100 e tantas pessoas, tem que ter uma, e vamos dizer, dirigido por dois conselhos independentes, tem que ter uma organização assim, desde o procedimento de registro, de votação, de pauta, de condução do trabalho, de vota, quem vota, como vota, enfim, tem uma série de preparativos que tem que ser feito antes de reunir um grupo tão grande numa mesma sala. e tínhamos enviado essa resposta, essa proposta em dezembro e não tínhamos recebido resposta ainda. E ontem, nessa conversa, surgiram duas sugestões. primeiro, que esse seminário seja realizado ainda no primeiro semestre, para apressarmos esse diálogo, ainda no primeiro semestre, de preferência antes do carnaval, perdão, do carnaval, não, da copa, da copa do mundo, porque depois vem a eleição, essa coisa toda. E segundo, que ele acolhia a nossa sugestão e que fizéssemos, então, uma comissão com dois membros de cada conselho, dois conselheiros de cada conselho, e um funcionário de cada conselho, para desenvolver o que esse grupo for orientando. Então, discutimos isso ontem no conselho diretor e a nossa proposta é que, pelo CalBrasil, estejamos representados por dois colegas que conhecem bem a legislação profissional e tanto a organização do nosso antigo conselho quanto a nossa própria organização, que são o colega Francisco e o colega Geraldine, que coordenava a comissão de harmonização pelo CalBrasil. E como, vamos dizer, representando, como funcionário do CalBrasil, o colega Gilson Paranhos, que é ex-presidente nacional do IAB, que conviveu muito no CEDEM, que é o CEAU de lá, conhece, então, me parece que essa, vamos dizer, é uma representação bem qualificada do nosso conselho, que, com diplomacia suficiente e conhecimento de organização de eventos desse porte, para organizar junto com os dois que foram indicados pelo Conselho de Engenharia e Agronomia. Então, aproveitando essa oportunidade, eu pergunto ao plenário se há alguma observação, se essa representação é acolhida por todos e se podemos imediatamente iniciar esse procedimento para ver a possibilidade de realizar ainda no primeiro semestre. E, quem sabe, dar mais um passo forte para, vamos dizer, na direção da solução dessa desse encontro de entendimentos com o nosso antigo conselho e que nós possamos ter como conselhos profissionais a mesma relação que nós temos na vida real, nós arquitetos, com nossos colegas engenheiros, civis, mecânicos, elétricos, eletrônicos, agrônomos, etc., etc. Quando nós chegamos numa obra, nós sabemos muito bem o que cada um de nós tem a fazer, não ficamos discutindo quem é que vai fazer o que. Pelo menos eu nunca tive esse problema nos meus 40 anos de vida profissional. Colega Cláudia? Presidente, um agradecimento. Os presidentes dos dois conselhos são membros natos dessa comissão? Sim, abrirão os trabalhos com o grupo, mas devido às atribuições, às atribulações de cada presidente, eles entregam o trabalho ao grupo, mas naturalmente estarão presentes regularmente até para apressar e dar consequência aos assuntos. Principalmente, porque eu acho que uma das falhas dessa comissão de harmonização vai envolver muito pouco, na minha opinião, salvo o melhor juízo, a figura dos presidentes na condução política dessa comissão. Junto aos demais, aos respectivos plenários. Pode ser. Mas, de toda maneira, há o compromisso do presidente Tadeu em acompanhar muito de perto, porque eu sinto também no presidente Tadeu Oliveira, vamos dizer, a vontade de encontrar uma solução. No debate que eu fui com ele no interior de São Paulo, ainda no ano passado, sobre a resolução 51, é claro que nós temos diferenças de entendimento que foram ali expostas civilizadamente e tudo, mas percebo que ele tem por objetivo encontrar uma solução adequada, vamos dizer, correta, que respeite a legislação vigente. Eu acredito, sim, que temos apenas que acertar diferenças de entendimento sobre a prevalência das diretrizes curriculares, essa coisa toda. eu acredito que será um, se não for o passo definitivo, esse seminário, será um segundo passo muito importante, muito importante na direção da solução. Então, se os colegas todos concordam, eu vou providenciar amanhã mesmo a correspondência ao CONFIA, já provocando o início desse trabalho. colega Napoleão. Como essa discussão, evidente que não pretendo obstruir nenhuma iniciativa, aliás, eu coloquei esse mesmo ponto de vista no Conselho Diretor. O que eu pondero é saber se esse momento é o momento de se reiniciar essa discussão e foi tentado essa discussão há cerca de um ano e que de fato unilateralmente o CONFIA acabou extinguindo lá o segmento da comissão que compunha essa comissão conjunta de harmonização e me parece que por contradições internas do próprio sistema CONFIA-CREA essas contradições existem e de certa forma elas se avolumam particularmente em um ano de sucessão no CONFIA e que coincidentemente também é um ano de sucessão aqui do nosso CAL, do nosso CAL estadual e do CAL BR. Então eu não sei se a nossa energia a nossa boa vontade o nosso entusiasmo de resolver problemas se esses problemas podem ser realmente resolvidos nessas circunstâncias nessas circunstâncias em que a resolução 51 é motivo de demandas e a gente sabe que a origem dessas demandas exatamente o sistema pretérito que nunca foi nosso na verdade nunca foi nosso e eu não sei se nessas circunstâncias quer dizer sem digamos assim um cessar fogo vamos dizer assim se vale a pena entrarmos em negociação eu acho que eu acho que a proposta a iniciativa do presidente Tadeu é louvável mas a gente deveria estabelecer aí um cessar fogo em relação às nossas resoluções para que a gente pudesse sentar numa mesa esse é o meu ponto de vista mas não estou aqui querendo como eu digo obstruir a iniciativa do plenário porque o plenário entende que o momento é esse então nós temos aqui dois valorosos conselheiros por conhecer o território né assim do nosso do nosso nosso adversário digamos assim até para a verdade então eles se propõem aí eu acredito que vão e eu digo boa sorte né mas eu queria ponderar isso se o momento é esse ao meu juízo não o meu juízo era melhor dar um tempo para as coisas decantarem e a gente avançar nas nossas iniciativas né nas nossas iniciativas de regulamentação da situação e depois então vamos sentar para conversar bom mas é um ponto de vista eu posso também estar completamente enganado né eu considero também assim obrigado napoleão e acho que até esse pode ser um dos itens da pauta né dessa dessa discussão né quer dizer um armistício aí uma baixa de guarda agora como isso envolve diversos personagens né e alguns independentes então é um pouco complexo obter preliminarmente né um entendimento assim eu sei quer dizer vamos dizer nosso trabalho é esse quer dizer às vezes é necessário muita paciência e perseverança né no na direção buscar o bom senso e sempre o diálogo né para tentar resolver essas questões nós temos até por conta desses processos que estão na justiça nós não podemos nos posicionar como como ente avesso ao diálogo à discussão até porque a nossa própria lei aponta para antes de demandas judiciais o entendimento por intermédio das resoluções conjuntas e é isso que nós temos tentado pelo menos as lideranças dos dois conselhos né têm tentado né quando instalamos aquela comissão conjunta de harmonização e tudo de legislação era esse objetivo né de começar a conversar sobre resolução conjunta né outros entes avançaram sinal né quer dizer entraram na justiça e o relatório já foi feito do doutor Medeiros agora me parece fundamental que não possam apontar para o cal Brasil e nos acusarem né de ter fugido né à discussão ao diálogo né o que até pesaria negativamente no próprio desenvolvimento dessas ações né por isso que nessa discussão que tivemos ontem no conselho diretor né acabamos caminhando nessa direção né assim bom vamos lá mais uma vez dialogar e exercer a diplomacia né e tentar fazer cumprir a nossa lei como ela está escrita na sequência de que está escrita né sem avançar então eu concordo eu acho que uma proposta de baixar a guarda é um dos itens que deve ser discutido nessa nessa reunião em que esses entes todos vão estar presentes inclusive essa a BEM que eu não creio que faz parte do CEDEM não sei né então é importante que também esteja presente né então é isso mesmo acho que temos que somar a nossa inteligência no sentido de resolver o problema né não importa a cor dos gatos que eles caçam os ratos e pronto bem eu são 12h25 eu sugiro então que nós levantemos acampamento né quer dizer suspendamos aqui a sessão e retomemos as as 14h30 pela pelo item 6.1 da nossa pauta né é a discussão em encaminhamento preliminares do plenário etc tá bem pode ser 14h30 14h30 muito obrigado a ver Bom, eu pergunto aos colegas, há alguma dúvida sobre a composição da nossa representação? Eu entendi que não, não havendo contestação, vale o que o Conselho Diretor, na sua atribuição e responsabilidade, indicou. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti